Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar o teste em games do Redmi Note 12. Se você quiser comprar esse modelo, vou deixar o link na descrição do vídeo. Você pode comprar esse smartphone na Amazon direto no Brasil, sem taxas de importação no momento que estou gravando esse vídeo. Eu achei bom o custo-benefício deste modelo e também achei entrega bastante rápida. O meu chegou em dois dias úteis. Eu também já gravei o review completo e o comparativo desse smartphone com outros modelos. Veja os vídeos no canal Mozuka. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like. Inscreva-se, ative as notificações e participe nas nossas redes sociais e também nos nossos grupos. Lá eu falo mais novidades sobre lançamentos, promoções e vamos lá. Vou mostrar para vocês o teste em games deste modelo. Ativei a opção para mostrar o FPS e agora eu vou mostrar o teste em games. Vou mostrar o teste no PUBG. Vamos ver quanto tempo demora para carregar o jogo. Eu também já gravei o vídeo mostrando o teste em jogos no smartphone Poco X5 Pro. Se você não viu, veja o vídeo no canal Mozuka e vamos lá. Vou mostrar um pouco para vocês o desempenho do smartphone Redmi Note 12 em alguns jogos. Eu também já gravei o comparativo desse smartphone com outros modelos. Também já gravei o review completo. Veja os vídeos no canal Mozuka. E pronto, terminou de carregar. Aqui nas configurações de gráfico, eu vou deixar nas configurações de gráfico suave e taxa de quadros alto. Abri aqui o modo treino e o jogo está funcionando em aproximadamente 30 FPS. Esse é o desempenho que eu queria mostrar para vocês no smartphone Redmi Note 12 aqui no PUBG. Agora eu vou mostrar o teste no Asphalt 9. Vamos ver quanto tempo vai demorar para carregar o jogo. Pronto, terminou de carregar. Agora eu vou mostrar o desempenho aqui no Asphalt 9. Ele está funcionando com aproximadamente 30 FPS. Esse smartphone conta com a GPU Adreno 610. Ele tem a pontuação de 287 mil pontos no AnTuTu. Está funcionando bem o jogo. É claro que não é dos melhores desempenhos. Mas está funcionando bem pelos testes que eu fiz. Aproximadamente 30 FPS. As configurações de gráfico padrão. Eu estou mostrando esse teste aqui para vocês no Asphalt 9. As configurações de gráfico. Está mantendo a média de aproximadamente 30 FPS. Agora eu vou mostrar o teste no Free Fire. Vamos ver quanto tempo demora para carregar o jogo. Pronto, terminou de carregar. Aqui nas configurações de gráfico. Eu vou deixar as configurações de gráfico suave. E alto FPS eu vou deixar alto. E vou mostrar o teste para vocês. E aqui no Free Fire ele está com aproximadamente 60 FPS. Está funcionando bem, não está travando. Diferente dos outros dois jogos que eu mostrei para vocês. Aqui ele está com aproximadamente 60 FPS. São esses alguns testes que eu queria mostrar para vocês nesses jogos do smartphone Redmi Note 12. Se você tem alguma dica, sugestão de outro jogo que você quer que eu mostre o teste. É só deixar a sua sugestão nos comentários. Pode ver, o jogo não está travando. E um dos grandes destaques desse smartphone, na minha opinião, é a tela. Ele conta com tela AMOLED de grande qualidade, tela AMOLED 120 Hz. E pelos testes que eu fiz, eu achei muito boa a qualidade da tela deste modelo. E aqui no Free Fire, com essas configurações de gráfico, ele está funcionando em aproximadamente 60 FPS. Eu achei simples o desempenho desse smartphone. O FPS eu não achei muito alto e também achei que demorou um pouco para carregar. Ele funcionou em todos os jogos. Não nas configurações de gráfico alto, mas funcionou. E é este o teste que eu queria mostrar para vocês do Redmi Note 12. Mesmo assim, eu achei esse modelo um bom custo-benefício. O grande destaque, na minha opinião, é a bateria e a tela AMOLED 120 Hz. Eu achei muito bom. Por este preço, na minha opinião, um bom custo-benefício. Se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição. Se ainda não deixou, não esqueça do seu like, inscreva-se e também ative as notificações. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. E é este o vídeo que eu queria mostrar para vocês. O teste em games no smartphone Redmi Note 12.